Galera, amanhã eu vou estar revelando o ganhador dessa camiseta aí, ó, que, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás aí, eu fiz uma coisa, mano, aqui, quem acertasse quantos quilômetros ia rodar o companheiro ali, cara, ia ganhar essa camiseta aí, ó, do canal, beleza? Galera, amanhã eu vou estar revelando aí o ganhador da camiseta, mano, eu vou falar logo, mano, não é de perto, eu venho daqui de perto, minha cidade, ainda bem que eu não vou ter que pagar a frente, mano, e a camiseta do canal, isso aqui é as costas, a frente é assim, mano, ó, aqui é a frente, beleza? E amanhã eu vou estar revelando, mano, e já vou deixar aqui nos comentários, mano, vou deixar aqui nos comentários aqui, é, um spoilerzinho, de quantos quilômetros que eu rodei, tá ligado? Pra você já tá conferindo, aí, pra ver se vocês ganham, mano, beleza? Já vou deixar lá, a, o gronometragem, mano, que foi a troca, beleza? Pra você já, recorre lá no vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aí, que, eu falei que eu ia soltear, aí você já confere lá, Que se foi você, mano, já comenta aí, já cobrando, tá ligado? É isso aí, galera, valeu, tchau, tchau, boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri